Fala aí galera, eu sou o Carlos Klein e esse é mais um 179 Homeoffice. Bom, para começar vamos de mobilidade. A gente vai fazer dois rounds da seguinte sequência. 30 segundos de box child's pose. 30 segundos de shoulder to floor. 30 segundos de Russian Baby Makers. E 30 segundos de Knuckle Drags. E 30 segundos de Knuckle Drags. Aí, beleza. Então agora vamos para a ativação. A gente vai fazer três rounds da sequência. 20 Single Unders. E aí se você não tem corda, você pode fazer Line Hops. 6 Odd Objects Ground to Overhead. 6 Toe Raises. 40 segundos de Side Plank para o lado direito. E 40 segundos de Side Plank para o lado esquerdo. Ao final do round, descansa um minuto. E aí depois repete. Você vai fazer isso tudo um total de três vezes. Bom, então agora vamos para o workout. A gente vai fazer o treino de hoje. É um M-Wrap de 12 minutos. E você vai então durante 12 minutos repetir o máximo de vezes que você conseguir a seguinte sequência. 50 Double Unders. Aí de novo. Se você não tem corda, você faz Line Hops. Beleza? 15 Odd Objects Ground to Overhead. E 15 Toe Raises. Então, treino super simples aí, galera. 50 Double Unders. 15, 15. Vai girando isso daí. Até você terminar os 12 minutos. É um treino curto. Então, a sua mentalidade tem que ser de dar o máximo de intensidade. E ficar o mínimo de tempo parado. Tá bom? Então, tenta fazer as repetições numa intensidade que você não vai precisar parar para descansar durante o período inteiro do treino. Você vai fazer transições rápidas. Vai largar o Double Unders. Já vai começar o Ground to Overhead. E assim por diante. Beleza? Então, esse foi mais um treino do 7 e 9 Home Office. Fechando aí a semana. Claro que a gente ainda tem o fim de semana. Mas foi uma semana boa de treinos. E é isso aí. Tamo junto. 7 e 9 Home Office. Tchau. Tchau.